Eu só penso em você Eu só sei amar você Hoje eu chorei em meu quarto Ao ver seu retrato lindo na parede Pra tanta saudade que no peito invade amor Grito o seu nome, tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não dá onde você se esconde Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite Novamente a te procurar Prometo te dar amor eternamente Quero te falar que eu já me decidi Com você vou ser feliz É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Eu só sei amar você Hoje eu chorei em meu quarto Ao ver seu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito invade amor Grito o seu nome, tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não dá onde você se esconde Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite Novamente a te procurar Eu prometo te dar amor eternamente Quero te falar que eu já me decidi Com você vou ser feliz É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Eu só sei amar você Eu só penso em você É com você que vou viver essa paixão Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Eu só penso em você Eu só sei amar você Eu só penso em você Eu só penso em você Obrigado.